A aposentada foi encontrada morta dentro da própria casa onde vivia com o marido. Quando o resgate chegou, o marido de dona Maria de Lourdes estava na casa. A idosa foi encontrada numa situação extremamente triste e revoltante. A aposentada estava aqui, nesta cama, nua e com sinais de tortura por todo o corpo. Segundo os peritos, as marcas no corpo da idosa foram feitas com o ferro de passar roupas. Também foram encontrados ferimentos antigos, o que revelam que dona Maria de Lourdes já vinha sofrendo agressões. Depois que ela morreu, os vizinhos contaram que você vinha aqui, mas a gente não podia falar nada para você, porque ela pedia chorando para não falar nada para você, porque você ia ficar preocupada. Ela sofreu demais na mão desse homem, esse homem era batendo nela direto, se drogava nos bar, bebia muito, chegava em casa, judiava muito dela, ela ficava pedindo socorro para a gente pelo buraquinho do portão. Olha, era incrível a vida da minha irmã, viu? O marido da idosa alegou que a esposa teve mal súbito e morreu. Como que a pessoa pode passar mal? Toda queimada. Ele queimou tudo a barriga dela, queimou assim as partes íntimas dela, o seio dela. Eu não aguentei nem ver a situação da minha irmã. Ele foi levado para a delegacia, porque quase foi linchado pelos vizinhos. O caso foi registrado como morte suspeita. A polícia deve ouvir o marido da aposentada para esclarecer o que realmente aconteceu. Ele foi na delegacia, quando ele voltou eu vim xingar ele, ele pegou, me entregou o BO que ele tinha feito lá, tinha falado para mim que não fez nada, não fez nada. Com a minha irmã toda arrebentada em cima da cama, toda queimada, isso não existe. E ele desaparece depois? E ele desapareceu, a polícia levou ele, porque a turma queria lixar ele. A morte aconteceu em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os investigadores aguardam o resultado dos exames para saber a causa da morte de Dona Maria de Lourdes. Muito revoltante. Ah, eu não tenho palavras, eu não tenho palavras. Eu não sei nem falar mais nada e estou muito revoltada. Mas eu quero justiça pela minha irmã. A vizinhança está revoltada, inconformada com a morte de Dona Maria de Lourdes. A mulher era muito querida por todos os moradores da rua. Dona Maria de Lourdes vivia neste cômodo há seis anos com o marido. Mas, segundo os vizinhos, o casamento era conturbado. A aposentada sofria em silêncio. Qual era a situação que você via a Dona Maria de Lourdes passando aqui na casa dela? Olha, situação bem difícil, viu? Porque ela se juntou com esse cara e ele era uma pessoa muito ruim. E ela não merecia ter passado por isso, porque ela era uma pessoa boa, muito boa. Boa de coração, boa de alma, boa de tudo. Ela aparecia com roxos na pele, o corpo dela ficava muito marcado e ele judiava demais dela. Ele usava muita droga e ele era uma pessoa muito ruim, muito ruim. E o que ela já chegou a contar para você, por exemplo? Tipo, olha ali, hoje me bateu. O que foi esse roxo? Você perguntou alguma coisa assim? Ela já chegou a falar que chegou vezes de ele chegar drogado em casa e ela não querer fazer relação com ele e ele agredir ela por esse motivo. Então, ela não queria e ele queria forçar. Então, por esse motivo, ele acabava batendo nela. Ela já chegou a pedir socorro, às vezes, para alguém? Gritava. Ela gritava, já teve os vizinhos, já pulou ali para querer bater nele, para defender ela, porque ela era muito querida aqui pelos vizinhos. E ela, na verdade, queria que as pessoas não agredissem ele, por isso que ela não contava para ele. É isso, porque ela achava que ele cuidava dela, porque quando ele estava bom, ele cuidava, limpava a casa para ela, fazia tudo. Ele cuidava dela, só que o problema era quando eu bebia, ele judiava mesmo dela. E ele vivia às custas dela, ele não trabalhava? Sim, não, não trabalhava. A família conta que o médico legista afirmou que a idosa morreu às 5 horas da manhã. E o chamado feito aos socorristas do SAMU só foi feito às 3 horas da tarde. O marido de Dona Maria de Lourdes não compareceu ao velório da esposa. E depois do que aconteceu com a aposentada, ele não foi mais visto. A gente ficou muito revoltado de ter visto o que aconteceu com ela. Ela morreu de uma morte muito trágica, porque ela não merecia isso. E a gente acaba vendo ele ir para a delegacia e na mesma hora ele ter que voltar. Então, é constrangedor. É um absurdo isso que a lei está fazendo. Vocês querem saber o que aconteceu de fato ali dentro daquela casa? Sim, sim, a gente quer saber. E justiça para esse safado, porque ele merece a justiça.